Vamos dar uma voltinha na cidade agora de manhã, aqui, olha só como é que é bonito. Os coqueiros, palmeiras... Mano, eu tenho que achar onde é que é o clube onde eu vou. Ei, árabe, filho da puta. Quando tem essas... Só tem letrinha, é carro de árabe. Eles são filha da puta no trânsito.